Chagas abertas, ó coração ferido, sangue de Cristo, 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 Chagas ageletas, ó coração venido, sangue de Cristo, sangue entre nós e o perigo. Simples como o sol da flota, doce como o mel de abelha, puro como água limpa, volte como o sol que brilha. Chagas ageletas, ó coração venido, sangue de Cristo, está entre nós e o perigo. Chagas ageletas, ó coração venido, sangue de Cristo, está entre nós e o perigo. Amém. Amém.